Maria, dá um salve aqui, ó, dá um salve, Maria-chan Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thiago, diretamente do Japão Galera, resolvi pegar as bikes, a gente tá indo dar uma volta ali no Matsuri É um festival de rua japonês, a gente nunca foi nesse daqui Resolvi vir de bicicleta porque vai que dá sede de tomar um suco lá, né, dirigir, tá ligado? Que é embaçado, né, enfim, mostrar uns takes lá, algumas coisas curiosas pra vocês Espero que vocês gostem, se gostar, tá ligado, né, não precisa nem pedir, deixa aquele like Ajuda muito o nosso trabalho, e é isso aí, tamo junto, é nóis, fui! Fala galera, a gente chegou aqui, ó, o bagulho tá lotado Vamos simbocar no meio dessa multidão aí, que eu não sei qual é que é Eu acho que pra aquele lado esquerdo lá tá mais vazio, não tá não? Vamos lá que dá pra mostrar as comidas A da insulada não dá, é do lado de lá as comidas Tá vendendo um armamento pesado aqui, ó Ah, mas aqui é o outro lado daqui Então, é o lado que vende, né Isso aqui é barraquinha de takoyaki, ó Tá bem cheio também Tem banana também, ó, banana recheada Homem andando Tem uns espetinhos de carne aqui também, ó Hum, deixa gostoso, hein Aqui já é polvo, lula Essas luzes piscando não é legal, né Mamãe já sumiu já Já tem aqui tipo um taco A bolachinha aqui, então Aquela de uain Ah, o copo rireu Ah, o copo rireu Ah, o copo rireu Marchiachinha Há, o copo rireu Ah, o copo rireu Aqui já O que é isso? 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 O que é isso?